Olá, como parte da programação da Semana Nacional do Trânsito, uma blitz educativa foi montada pela Polícia Rodoviária Federal aqui na BR-040 no Distrito Federal, saída para o Rio de Janeiro e São Paulo e para os estados da região sul do país. Uma das pessoas paradas nessa blitz foi o ministro das cidades, Alexandre Baldino, é uma coisa muito comum. Ministro, como é que foi a experiência? Olha, foi muito positiva perceber que a Polícia Rodoviária Federal vem cumprindo o seu importante e cada vez mais efetivo papel de poder fiscalizar as rodovias federais para que nós tenhamos os motoristas. Primeiro, com sua documentação, eu apresentei a minha CNH digital, tive a oportunidade, a documentação do carro e também pudemos estar no ônibus da Polícia Rodoviária Federal que apresenta um vídeo com as instruções e conscientizações aos motoristas. E uma das informações passadas lá dentro nesse ônibus foi o número de mortos em rodovias federais 37 mil em 2016. É um número bem alto, né? Exatamente. Todos os usuários que participaram, assim como eu, dessa apresentação da Polícia Rodoviária Federal assistiram às recomendações, os dados que são importantes, como o excesso de velocidade, o beber e dirigir, a utilizar o celular, que é uma das consequências crescentes de acidentes e principalmente de vítimas provocadas pelos acidentes em todo esse trânsito no Brasil. E essas 37 mil mortes é um número extremamente alarmante. Por isso que é importante esse trabalho da Polícia Rodoviária Federal para que a gente possa conscientizar, possa orientar, possa fiscalizar as condições dos veículos, porque eles são 12% de total desses acidentes, mas mais de 90% são responsabilidades diretas ou indiretas por parte dos usuários, quer dizer, dos motoristas, por esses acidentes ocorridos. E a Semana Nacional do Trânsito, ela começou na semana passada, termina amanhã. Quais ações estão previstas para esse fechamento? Bem, o Ministério das Cidades, o Departamento Nacional de Trânsito, em parceria com os departamentos estaduais de rodovias, os departamentos estaduais de trânsito, com a Polícia Rodoviária Federal, com as polícias militares, estão realizando eventos, celebrando a Semana Nacional de Trânsito em todo o país. Nós já estivemos em outras regiões, em outros estados, mas para que nós possamos, principalmente, nessa semana, que a gente consiga conscientizar, que a gente consiga demonstrar que cada usuário, a mensagem é, nós somos o trânsito. Porque cada um é responsável pelos seus atos e as consequências dos acidentes são mais de 250 mil lesionados pelos acidentes do trânsito. O governo federal elaborou e colocou em vigor uma nova legislação, que é o Pena Trans, Plano Nacional de Redução de Acidentes, de Lesões e Mortes no Trânsito. Mas nada disso é possível se nós não conseguirmos sensibilizar o usuário e que ele é um dos principais, como disse e repito, 94% dessas mortes são ocorridas pela responsabilidade direta ou indireta dos usuários, quer dizer, dos motoristas. Por isso que a nossa atitude, a nossa atividade é fundamental de trabalhar a conscientização de todos os usuários brasileiros.